Fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, tem que tacar forte na sua Eu já sou primo da boca, agora Exalando o corpo do pai Fala que ama, eu tô mentindo, menina, 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 eu tô E o outro dia liga e fala que me ama